Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e quem mais cara vamos lá cara vamos lá vamos falar aí que estamos eu uma águia e o escorpião cara vamos ver se a gente consegue fazer aqui domesticação tá aqui ó galera com o escorpião galera é isso mesmo vamos ver que se eu consigo deixa eu ver que mudar não deixa eu ver aqui cara eu tenho que mudar o agressivo né tiver só a subir o agressivo cara vamos tacar no agressivo aqui pau na mula ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui vamos ver se eu vou ter que descer com o bicho qual é que é vamos ver se ele vai atacar vamos lá cara deixa eu descer aqui embaixo ou não deixa eu ver aqui galera então estamos aqui com a série iniciantes eu tô testando aqui fazendo um teste aqui com os inscritos falou para mim metralha tenta tomar um quetzal sozinho com escorpião cara coloca no agressivo e já era vamos ver se ele vai atacar não não vai atacar galera vou ter que descer lá embaixo tacar o coisa no agressivo tá ligado e pode ser que ele ataque meio mundo aqui porque você colocou no agressivo todos os bichos que tiver ao redor ele vai atacar vamos ver a mão não sai daqui é que escorpião é que escreveu a escorpião só na na contenção ali carloquim vamos fazer o seguinte vamos colocar todo mundo passivo pronto aí agora o que que eu faço eu vou aqui coloco o escorpião no a isso eu caí em cima de todo mundo aqui não consigo nem sair cara eu tô apertando para lá eu aperto para mim cair em outro lugar cara vamos lá vamos lá mudar passivo peraí vamos lá defina seu comportamento para agressivo pronto ele tá no agressivo isso agora ele vai atacar meio mundo cara sobe na águia mano vamos lá galera agora ele tá no agressivo cara tá no agressivo e vamos atrás do quetzal cara vamos lá vamos ver se a gente acha um quetzal se não achar um quetzal o quetzal acho que sumiu cara será que sumiu acho que sumiu acho que sumiu vamos fazer um quetzal aparecer aqui para nós então vamos lá vamos fazer um quetzal aparecer aqui então vamos cara vamos fazer um quetzal aparecer e senta o dedo no like galera isso aqui é só um teste galera lembrando que a série iniciantes eu vou usar todas as artimanhas que a gente tem aqui no sistema do jogo para a gente conseguir né tá trazendo para vocês as dicas né vamos lá galera vamos ver se dá certo né vamos ver se dá certo isso aqui por baixo ele vai bater cara vamos lá cara tá uma pancadinha aí vai bater cara vamos lá mano seja homem bata aí bateu não cara até agora não bateu não ó galera bagulho aqui é complicado de isso bate 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 não bate cara eu coloquei no agressivo cara lá aí bateu 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 deu uma pancadinha bateu vamos atrás dele cara vamos deixar aí de boa vamos lá vamos assim ó bem suave sem pressa tá ligado né tem uma hora que ele desacelera aqui dá para a gente pegar dá umas pancadona da hora vai vai o problema galera é que eu tive uma experiência meio complicada aqui o quetzal ele acaba desaparecendo desrespawnando cara não sei porquê bateu 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 show de bola isso é importante vamos sossegado cara pode ser que demore pode ser que não demore vamos ver quanto tempo vai demorar vamos lá seria seria interessante eu respawnar um quetzal level baixo né vamos lá vamos lá bate bate vai escorpião escorpião é esse é o problema do escorpião cara vai 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 bater agora bate nossa hora que vai para bater ele abaixar a pata águia e aí bateu bateu duas vezes cara isso é bom isso é bom caraca velho vamos lá vamos tentar galera é o seguinte o que que acontece o escorpião ele da torpor né todo mundo sabe disso vai vai bateu não não bateu cara todo mundo sabe que o escorpião ele desmaia quando quando ele ataca a presa dele ele acaba desmaiando por causa do veneno então o que que a gente está tentando fazer a gente está tentando tomar a lá bateu cara porque ele correu bateu vamos lá vamos lá então ele acaba desmaiando a gente né o escorpião todo mundo sabe disso né todo mundo sabe vamos lá todo mundo sabe também que é difícil pra caramba cara todo mundo sabe que é difícil pra caramba controlar uma águia aqui com escorpião vai bate cara ele abaixa ele abaixa a guarda águia cara vai segura bateu 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 só que eu não sei se está dando dano galera porque tem hora que não aparece o contador de dano vamos lá cara vamos tentar aí vamos lá vamos lá vamos na calma vamos na maciota porque escureceu bateu não bateu bateu quando ele foge quer dizer que ele tomou pancada galera quando ele foge quer dizer que ele tomou pancada espero que ele não caia dentro da água né espero que ele não desrespawne também como aconteceu nas outras duas duas e quarenta e cinco vezes que eu tentei tomar tô brincando galera mas eu garanto pra vocês foram mais de cinco vezes que eu tentei gravar esse vídeo e o que que acontecia ficava a noite igual tá agora ó aí agora tá amanhecendo já tomou tomou vai cara se o escorpião batesse toda vez que a gente tá pertinho assim ó ficaria show ó mas o escorpião não bate cara tem hora que a gente tem que falar pro escorpião ô tiozão tem que bater aí tá ligado vamos lá vai vai agora é hora agora é hora nossa velho tá difícil hein vamos lá galera vamos na paciência vamos vamos na paciência bateu 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 ah meu deus do céu cara é muito muito hardcore dessa forma velho tem outra forma também que com certeza vocês vão falar nos comentários se o metralha tenta colocar o gancho na águia e colocar para a águia atacar o alvo que ela acaba acaba indo junto vai ataca ataca escorpião o problema é só escorpião cara se ele atacasse toda vez que a gente olha lá ele ataca na hora errada obrigado escorpião escorpião mais estranho que eu já vi cara vamos lá olha lá agora que era para atacar ó olha onde é que ele tá cara basicamente quase dentro do quetzal olha lá bate na hora errada vai bate vamos lá vamos lá vamos lá vamos dar uma de louco vamos ficar assim voando assim bate 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 agora é hora bate caraca velho vocês viram né galera ele tava ali aí bateu 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 é bom bateu é bom vamos lá galera vamos atrás vai vamos tentar acelerar esse negócio aqui esse processo aqui tá meio lento cara caraca caraca que isso águia calma cara não precisa ficar nervosa vai vai olha dentro dentro e não bateu olha lá fica dentro galera isso daqui que eu acho errado cara bateu de novo bateu outra vez cara deu dois dois hit dois hit aí cara que foi bacana hein se cair dentro da água não tem problema galera porque o que eu quero mostrar para vocês é que dá para fazer demora um pouco vocês tem que ter muita paciência muita paciência igual a ultim metal tá tendo para gravar aqui cegadinho olha lá galera porque é o seguinte se fosse uma coisa que você encostou aqui pá bateu ótimo mas é uma coisa que cadê você é uma coisa que acontece dessa forma aqui ó ele some cara se você sumiu outra vez eu desisto cara vamos lá vamos lá vai bate o problema também escorpião galera ele não bate todas as vezes que você chega nele ó tá vendo ó tá vendo ó agora já era para ter dado umas 10 pancada no quetsu o quetsu não ai ó parei em cima do quetsu olha lá bateu você passa por ele ele bate vamos lá cara vamos lá vamos lá galera não bateu cara a gente passou por ele não bateu vai escorpião sua vez aí cara vamos mano aí ó ó olha onde é que tá cara só bater a lá bate na hora que não tem que bater cara bateu 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 galera é um pouco chato um pouco muito chato metralha é muito chato isso daqui mas vale a pena depois por exemplo isso aí galera tipo assim ah tô no servidor e tal e não tô conseguindo tomar meu quetsu isso aí é para você tentar galera tem outras formas também ah lá ó era para bater ó bate 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 aí show de bola cara bate vamos lá cara vamos por baixo agora então só acompanhando pior que o quetsu conforme ele vai ele vai tomando dano tem uma hora que ele começa a voar para o lado das árvores cara nossa quase velho ah quase não acertou lá viu deu dano cara deu dano deu dano deu dano caraca velho eu tô vai 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 escorpião caraca velho só bateu escorpião olha só cara a gente fica dentro do bicho cara vamos lá vamos lá tenta ativar hardcore aqui cara ae mais uma nossa cara duas seguidas ia ser o top cara duas seguidas ia ser top cara vamos lá vamos lá vamos lá caramba velho vamos lá vamos lá vamos atrás dele cara vai só bater escorpião só bater escorpião ae show de bola cara bateu mais uma o escorpião galera tem que ter bastante melee né não sei se eu comentei isso aí com vocês não sei se eu comentei isso aí com vocês vamos lá cara vamos lá vamos lá vamos lá cara eu tô eu tô aqui que tô doido aqui velho vai mano bate velho bate escorpião vai filha da mãe tá sangrando lá galera na asinha dele aqui tá sangrando cara cadê 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 velho vai vai só uma pancadinha vai vai bateu bateu galera bateu vai 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 caramba galera tá zica tá zica aí bateu mais uma vez lá vão lá vai 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 Caramba Vai, mano Vai, 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 vai Vai Aí, deu uma pancadinha? Deu, eu acho que foi Caramba, velho Tá difícil Mas galera, é o seguinte, eu vou dar um corte no vídeo E daqui a pouco a gente volta, hora que tiver quase 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 deitando ele, beleza? Cadê ele, cara? Achei, galera Nossa, pensei que eu tinha perdido ele Vou dar um corte no vídeo, galera, então Daqui a pouco a gente volta Vai, bate nele, cara Bate nele Cara, olha a situação desse Quetzal, velho Ih, não cai, velho Não cai, tá Tá duro na queda esse cara aqui Tá duro na queda, velho Vamos lá Se eu conseguisse pegar a veia certinha E o escorpião batesse mais vezes, cara Era, era batata, galera Era batata Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá, vamos tentar deitar ele Ô, cara Eu acho que como o melee do meu Do meu escorpião tá muito alto Vai matar, cara Vai matar, não tem jeito Olha o jeito que esse bicho tá A vida dele deve tá no Olha lá Já bateu uma vez Bateu mais uma vez Vamos lá, cara Eu não vou desistir de você, não Tá difícil, hein, tio De domar você, hein Tá difícil Ou mata Ou toma, cara Tá difícil Ixi, entrou na Redwood, cara Você viu qual é que é? Filha da mãe, cara Olha lá O cara é esse Olha, eu vou falar pra você O Quetson é um dos bichos mais espertos que eu já vi, cara Tá sangrando demais, galera Não sei se vai dar pra tamar, não Não sei se vai dar pra tamar, não Porque, ó Olha a situação que ele tá, cara E ele, quando ele tá Ou pra morrer Ou pra cair, cara Ele fica doidinho Cadê, cadê, cadê? Uh, velho Isso mesmo Vai, Quetson Vai, mostra do que você é feito, cara Não, Redwood, não Redwood, não Devagar, metralho Devagar Caramba, velho Ele tá Ele tá louquinho pra ficar na Redwood, cara Nossa, eu já ia atrás do piteiro, cara Não tem nada a ver com a história Matou, cara Matou, velho Não deu, nega, cara Matamos Matou o Quetzon, cara Matou o Quetzon Aí, ó Não teve jeito Galera, mas vocês viram É porque o dano do meu escorpião Tá muito Tá muito apelativo, cara Então, possa ser que a gente não consiga tomar nada Mas, assim Se você tiver um dano bem bacana, cara Dá pra tá tamando Esse teste já foi comprovado por alguns players Alguns players já fizeram isso Dá pra tá tamando de boa Vamos lá, vamos lá Bate aí, não bate, não? Não bate Vamos lá, galera Então, aquele likezinho maroto, aquele favorito Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Valeu, Vietar Game Com mais um vídeo pra você Tchau